A Spider você conhece muito bem, com toda certeza. Dá uma olhada nesse painel eletrônico aqui. Olha o tamanho, já viu na estrada, né? Dizendo pra gente que tem um acidente no quilômetro tal, enfim. É muito clara a letra, mesmo você ali dentro do carro, em velocidade, você consegue ver perfeitamente, né? Esse aqui tá indo pra um motel, é isso, Eduardo? A fachada de um motel em Brasília. Olha, gente, e é fantástico, é muito mais estético do que aquela placa, muitas vezes mal feita, né? Ali que você coloca na porta da sua loja, da sua farmácia. Quais são os clientes que te procuram hoje, Eduardo? Não, os principais clientes é o comércio de uma forma geral, pra fazer divulgação de anúncio, promoções, vendas de eventos, qualquer tipo de informação que ele precise passar pro público dele, o painel é economia. O que eu preciso pra instalar um painel desse? Um computador, pode ser qualquer um? Qualquer computador, mas ele não fica dependente do computador, ele é offline. O programa já vai junto, você faz as suas mensagens e passa aquilo que você precisa. Ah, você já manda então junto com o painel o programa, tá? Aí você faz o seu texto aí, ah, você vende tal produto, quer fazer uma promoção bem legal. Você mesmo cria o texto, joga no painel letrinhas coloridas, super bem, super claras, letras nítidas, e aí você anuncia pro seu cliente o que você quer vender, que promoção que você quer fazer em tal dia. Ou então um institucional também, uma grande empresa quer fazer um institucional? Claro. Colocar aí na rua? Fala com eles, eles vão colocar pra você, enfim, vão vender esse painel pra você sim, a partir de quanto esse aqui? A partir de R$ 800,00 a pessoa já consegue um excelente equipamento. Olha aí, aceita cartão também, facilita. Financiado, qualquer jeito. Pra fazer aquela promoção que você queria pra deixar a fachada da sua loja muito mais bonita, porque gente, fica muito mais estético, né? Imagina quantos painéis desse na cidade, seria tudo muito melhor iluminado, fica mais bonito, né? Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Viu? Garantia de um ano, mas o produto chega a durar até 10 anos, né? 10 anos, 100 mil horas de uso. spider.com.br ou... 6947-6868 Spider.